O hino da nação Creio em ti Sem nunca te ver Creio em ti Sem nunca tocar Nunca tocar em ti A minha fé Minha fé me faz O que ainda não existe O que ainda não existe Eu posso enxergar Tanta nação Eu faço existir Eu faço existir Aquilo que eu Só posso sonhar Tenho em minhas mãos Tenho em minhas mãos Poder pra conquistar Poder pra conquistar Poder pra construir A vida Pela fé Pela fé Determinar Tenho em minhas mãos O poder de realizar Aquilo que é Deus Aquilo que é Deus Humano não vejo Não vejo como concretizar Me forte agora Me forte agora Esta fé Alcançar Tenho em minhas mãos Tenho em minhas mãos Vai com a sua alma Solta a voz Solta a voz pessoal Poder pra conquistar Poder pra conquistar Poder pra possuir Aquilo que é Deus Aquilo que é Deus Aquilo que é Deus Humano Não fez o povo competição E forte agora Festa fé E esta fé que faz o fraco vencer E faz o som da do ferido lutar E esta fé que faz problema A vida do amor o vive e faz enxergar E esta fé que faz o surdo E esta fé que faz o cego A vista Que abre portas onde nem parede tem E o impossível ele me faz alcançar E o impossível ele me faz E o impossível ele me faz alcançar